O meu amor é um tipo, ó É? Ah Vai jogar, vai jogar aí, ó Eu vou jogar também, espera Eu tô esperando o Jonathan Tá, tá, não tinha que ir Lua, vamos jogar agora, Scott? Não, eu tava tentando chamar ele O Felipe morreu? Eu tava na minha conta Ô, olha lá, olha lá Tá fazendo? Ô, Vino, ô, Vino Que jeito que faz mesmo aqui? Tá Que brincadeira fez, ó Tinha inédito Tinha inédito Tinha inédito Tinha inédito Tinha inédito O que você acha? Você acha que você acha? Não, não é o que você acha que você acha. Você acha que 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 você Bora, bora Ô caramba, olha essa mochila aí, velho Ô, Matheus, morre aqui Tá indo, tá indo, vai tá indo Tá indo? Ô Vila, compartilha aí, Vila Compartilha o quê? Oi Felipe, você é qual? Eu? Aham, você é o Aria Ô, parou de gritar, velho Eu, Felipe Tenho o pé Tenho o pé Tenho o pé Tenho o pé Gritando Vou falar pros caras, falar baixo Tenho que ser cedo, meu Tenho que ser cedo, cedo eu vou fazer live Vou falar pros caras Ahhhh Desculpa Põe Minha 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 there Tudo isso O que é isso? Você quer o longe? Por bosta! Você quer o caso de cachorro Você quer o caso de cachorro Morrando é picadito Morrando é picadito Por um lado E aí E aí E aí Calma aí E aí Duas pessoas Eu vou deixar A gente tá assistindo aí Vídeo? Tá assistindo a live? Tô, vai se julgar mal assim Compartilha aí Vídeo Compartilha aí Vídeo Felipe, eu vou aí Agora só tenho você Agora só tenho eu, você saiu É bom fazer um gesso Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Aparece, tio? Vai aparecer de novo, cê viu? Ai... Ó, chovendo, cara! Nossa Senhora, véi! Tá caindo mais que o hornetório Vai dar conta, João? Não começa a falar não Alsoa A Canção Da A CIDADE NO BRASIL 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 OUÔ nuevos OUÔ, OUÔ, OUÔ AÔ, OUÔ, OUÔ OÔ, OÔ MICAEL OÔ MICAEL OÔ, OÔ MICAEL OÔ OÔ MICAEL E aí, velho OÔ MICAEL OÔ MICAEL OÔ MICAEL não é não consigo não sei lá não tá aqui é a pesquisa vai tá lá e a casa quebrada o susto caro mano que você tem a arma valeu Ô, ô, oh, já é lutinho, velho, já é lutinho. Pode passar, pode passar, passe, 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 passe. Só não fala em palavras, por favor. Não, velho, só não fala em palavras, por favor. Só não fala em palavras, por favor. Aí. Eu peguei aí, estou feito roubar. Você está falando? O quê? Aerta da configuração. Minha configuração é isso. Vamos ver, gente. desligado desligado você vem aqui só falar você 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 Mikael 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 Fala e aí já tô te desfingado e aí tio para de gritar e aí tio para de gritar SMG e aí 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 vai vai e aí e aí Cauã, droga. Cauã, droga. Cauã. Cauã. Oi, oi, oi. O que é? O que é? Vamos lá. Nossa doérdia... O que é? Muito vou-na. Aquele nos deu. Sarah P squiting... Today she's definitely depending on what I use, She's in the burns. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.